Olha aí, já começou a primeira maratona Honda Forte Norte, ofertas de seminovos imbatíveis. Não tem CNH? Fique tranquilo porque nós aprovamos o seu crédito. Vem comigo e confere essa oferta. Chevrolet Spin 108 cavalos, mecânica 1.8, essa é uma LT 2014, uma minivan completa e perfeita para a sua família. Rodas de 15 polegadas, aqui a gente vem com, olha, ar-condicionado de vidros, travas elétricas, isso é bem legal de dizer, um sistema de infra-entretenimento já de série com GPS integrado. E o melhor de dizer, aqui é um conforto para toda a família, para a sua família e condições imbatíveis. Vamos lá, vamos conferir e vem comigo porque é Spin de R$ 38,99, R$ 38.099 por apenas R$ 35,990, só na Honda Forte Norte. Vem!